A operação para retirar os caminhões que estavam no pátio deste posto, às margens da BR-153, teve a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Bombeiros e o Exército. 150 homens das forças de segurança participaram do desbloqueio. Até o helicóptero do Graer foi usado. Agentes da PRF conversaram com todos os motoristas que estavam com caminhões parados no pátio do posto. Olha, todos os policiais estão nesse momento do lado de dentro, tanto a PRF, comandos também do Exército, choque, Polícia Civil, conversando com os motoristas, que nesse momento a gente nota lá do lado de dentro, aos poucos vão tirando esses caminhões. No começo do protesto, a gente via que eram muitos caminhões do lado de dentro e agora, naturalmente, todos estão sendo retirados. Os policiais conversam com todos os motoristas pedindo justamente compreensão. Até agora, tranquilidade aqui no local. Os motoristas estão aceitando sair daqui tranquilamente depois dessa conversa. Agora tem um princípio de tumulto aqui. Seu caminhão está lá dentro. Meu caminhão está lá dentro, lá no último. A PRF está pegando placa de todo mundo e está querendo que saia a força daqui de dentro em 30 minutos. Eles falaram em 30 minutos para fazerem isso. Eu tenho dois filhos para criar e eu não vou sair para me perder a minha vida ali na frente. Do helicóptero do Graer, os policiais acompanharam tudo de longe. E por terra, policiais do choque preparados para agir, caso fosse preciso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação aconteceu em todo o estado. O objetivo é dar segurança àquelas pessoas que querem continuar na manifestação, mas também aquelas que não querem mais, que querem seguir a sua estrada, pegar o seu caminho, o seu destino, ou para casa, ou fazer a entrega da sua carga. A ação das forças de segurança desagradou alguns motoristas. O frete que me ofereceram para ir embora, eu não chego em casa em primeiro lugar. Então eu tenho que esperar um frete melhor, certo? Esse empresário diz que estava apoiando a manifestação e é contra a retirada dos caminhoneiros. A partir do momento em que o exército, a partir do momento em que a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar cheguem em um local onde está tendo uma manifestação pacífica e ordeira há 10 dias, e impõem aos manifestantes, aos caminhoneiros e também à população que está aqui apoiando, vão sair todos daqui agora. Isso não é pedir, isso não é negociar. Essa procuradora do Ministério Público do Trabalho diz que a ação da retirada dos caminhões não deu escolha aos motoristas. Eu sou testemunha de que eles chegaram impondo aos motoristas, aos trabalhadores que saíssem independentemente se queriam ou não estar aqui. Segundo a PRF, dentro do pátio do posto havia mais de 300 caminhões. Um guincho da concessionária que cuida das rodovias em Goiás também ficou à disposição para retirar os veículos que os donos não eram encontrados. Esse motorista também se revoltou com a ação das forças de segurança. Eles obrigaram todo mundo a sair em 30 minutos dentro do pátio, e o pátio do posto é particular, não é rodovia. Isso aqui fica quem quer. Eu estou aqui esperando carga, eu não pude ficar dentro do posto que eles não deixam. Para quem dependia dos motoristas para trabalhar, o desbloqueio veio em boa hora. Muito bom, porque nós também estávamos aí, passando uma perrengue, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. E agora com que eles voltaram vai ser muito bom para nós, porque nós também vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a ganhar nosso dinheiro. E agora com ação do pátio do pátio do pátio.